Esse daqui é o mercador negro do nosso servidor de heróis. E esse mercador vende vários itens, sendo eles os mais limpos até os mais proibidos. E tem um item muito interessante que eu quero tá comprando com ele. É uma arma tão poderosa que eu posso ser o mais forte de todo o universo. E aqui estou eu em mais um dia no nosso servidor. E olha que grito lindo dessa águia, que isso hein? Bom, como vocês viram aí no início, hoje eu quero gastar todo o meu dinheiro. Até porque rapaziada, se eu abrir aqui a minha mochila, eu tenho um pack e 32 de dinheiro. E também tem outra coisa bem importante, que falando aqui com o mercador negro, ele acaba comprando isso daqui galera, ó. Ele compra as cabeças dos bichos da Twilight, que no caso é da Naga, do Lich, do Urgest, da Indra. E até mesmo do Quintorf, isso eu não conheço. Mas uma coisa que é bem importante é que aqui ele realmente vende vários itens interessantes. Com uma Portal Gun, que é bem importante, esse Spawn de T-King, que eu quero ficar bem longe. Ele vende uma Big Berta por 128 de dinheiro, eu nem tenho dinheiro pra isso, eu quero uma Big Berta. E ele também vende, olha isso daqui ó, uma Manopla do Infinito galera. Proibida, tanto que tá aqui ó, Criativo Item, porque é proibida por um pack e iridescente também. Cara, como eu não tenho muito dinheiro, eu posso farmar dinheiro, ó. Eu vou vender aqui as cabeças que eu tenho, consegui mais 40. E ao total eu consegui 60. Agora eu tenho dois packs e meios de dinheiro. Eu vou comprar uma Portal Gun, e mesmo assim vai faltar iridescente pra eu tá comprando a minha Manopla do Infinito. Mas essa Portal Gun vai ser bem útil, vocês vão entender o porquê galera. Eu já tenho uma armadura poderosa, que no caso é o Allen-X. E eu posso tá fazendo uma farm de dinheiro com essa Portal Gun, vocês vão entender como. Eu pulo aqui no mundo do Twilight, eu já vou nascer aqui do lado da Naga, que fica spawnando, então logo logo ela spawna. Mas ó, eu vou deixar aqui um portal pra eu voltar pra cá. E depois eu uso outro portal galera, pra eu sempre tá perto do Portal Inicial. Então essa Portal Gun é bem útil. Então agora que eu não vou me perder nunca, eu posso tá explorando literalmente o mundo do Twilight galera. Porque nesse mundo aqui vai nascendo cada vez mais monstros, então vai ser bem interessante de tá explorando esse mundo. Rapaziada, eu achei outra Naga, eu tô muito longe, tanto que se eu abrir aqui o minimapa, ó o tanto que eu já voei cara. E eu consegui achar aqui outra Naga. Bom, eu vou derrotar ela bem rapidão, até porque a cabeça dela vale prêmio né galera. E pra derrotar esse bicho aqui não é difícil não, vocês já viram que eu já derrotei várias vezes. É só eu ficar gigante aqui ó, e dou várias espadadas aqui na cabeça e já era. Nossa, derrotar ela é muito rápido derrotar a Mobi assim por conta do Allen-X cara, muito rápido. E peguei aqui a cabeça dela, então eu já consegui mais 20. Que isso mano, que isso. Tá bom, tá bom, beleza. Galera, eu achei outra torre aqui de Lich, e eu espero que essa torre aqui nasça algum Lich cara. Pra ser bem sincera, eu tô um pouco perdido. Eu não tô encontrando Lich, ah... É porque eu também tô entrando no errado né galera, e é óbvio que eu nunca vou encontrar ele. Mas beleza, vamos tentar entrar aqui. Nasça Lich, por favor nasceu, nasceu, boa moleque. Tá, derrotar o Lich galera, vocês já sabem que é bem facinho né, é só eu ficar batendo aqui ó. Eu tenho que ficar batendo aqui essa Zender Pio nele mesmo, pra ir quebrando os escudos dele. Então acaba sendo bem tranquilo. Olha, ele só tá com três escudos galera. Ó, acertei, acertei todos. Caraca, que sequência boa hein galera. Acertei todos, sem dificuldade alguma. Então lá, só pra conseguir mais uma cabeça de Lich né. Que eu vou vender, conseguir um dinheiro. Aí, vamos acabar com esse bicho aqui rápido. Beleza, perfeito. Eu vou acabar com ele na mão galera, só pra ver se eu ganho a conquista. Porque eu preciso acabar com o Lich pra ganhar a conquista, cara. Cara, esse zumbi aqui, bem irritante. Deixa eu comer pra regenerar. Vai, regenera. Beleza. Ô Lich, você tá quase sem vida, derrotei mais um Lich galera. Será que eu ganhei a conquista do Lich mano? Ó, eu quero pegar esse daqui, que é a cabeça do Lich. E vamos ver também o que mais eu peguei. Ô, esse Jender Pio aqui é bom hein galera. Esse Jender Pio aqui é o melhor ó. Toma, eu consigo ir pra lá eu acho? Eu só consigo tacar o Jender Pio mesmo. Mas uma coisa que eu tava querendo galera, era completar a missão do Lich mano. Olha aqui ó, ainda não parei aqui a missão do Lich Hunter. Ah, porque eu preciso, eu acho que é desse daqui mano. Eu acho que eu preciso desse ou derrotar o Rue Guest. Bom, mas pelo menos farmar dinheiro eu já farmei. Então agora aqui ó, coloco esse aqui. Entro no portal, opa, calma. Aê moleque, entrei no portal e volto pra minha casa. Agora eu vou vender mais aqui né galera. Vou pegar aqui mais 20 e também pegar aqui mais 20. É o total de um pack. Nossa senhora galera, é o total de três packs. E consegui comprar a Big Berta. Agora, que isso mano. Galera, eu estava sendo vigiado hein. Vocês viram que eu estava sendo vigiado hein. Mas ó, pelo menos tem uma mega espada pra me defender galera. Olha o tamanho da Big Berta. Tipo, isso daqui é muito forte pra farmar dinheiro. Não só farmar dinheiro, pra derrotar qualquer bicho. E eu tava sendo observado pelo Herbert. Pra quem não se lembra, o Herbert, ele era um vendedor daqui do servidor. Só que ele fez coisas de vilões. Ele pegou a nossa amiga Emília, que vendia a Tutridium indecente. E colocou dentro de um esgoto. E tava mantendo ela lá em segredo. Até que eu e o Rajinx expulsou ele da vila. E como o Herbert, ele é mercenário, ele deve ter muito dinheiro né. E como ele não tá mais aqui ó, o caixa dele tá aqui. Nada impede de eu entrar e pegar o caixa do Herbert galera. Agora eu também tenho muito dinheiro. Ele é pilantra e eu sou mais ainda. É assim que funciona. Eu tenho que separar um pack desse dinheiro galera. Eu vou pegar aqui na minha bolsa diamante. Calma aí galera, eu tenho iridescente mano. Mas de qualquer jeito eu vou comprar mais um pack de iridescente. Porque é sempre bom ter iridescente. Então eu vou vir aqui com a Emília. Eu vou comprar bastante iridescente, eu não vou conseguir comprar um pack, mas comprei 22. E agora eu pego esse e um pack de iridescente. E consigo comprar a minha manopla do infinito. E ainda sobrou mais um pack de dinheiro que pode ser bem útil. Cara, antes de equipar a manopla do infinito né, eu tô usando um sapien celestial. É um ser celestial, é o Allen X. Então eu não vou guardar ele simplesmente ali na minha casa né galera. Eu vou falar aqui com a Gwen Stacy. Porque falando com ela, ela me leva pro meu esconderijo. Se liga. Prontinho galera, estou no meu esconderijo. E a Gwen daqui tá meio abogada né, mas não tem problema não. E eu vou colocar galera, o meu Allen X aqui ó. Prontinho, o Allen X colocado. E agora eu posso tá testando essa belezura aqui. Que isso hein moleque. Manopla do infinito. Mais a Big Berta mano, mais a Big Berta. Mano, olha que negócio perigoso véi. Beleza Gwen, me leva pra vila de novo. Aí, me trouxe aqui pro lugar. E eu posso tá testando essa manopla do infinito. Pelo que eu tô vendo galera, eu não vou. Eu não sei se eu sou muito forte, mas eu posso testar aqui com esse bicho aqui. Vamos ver. Será que ele toma dano? Mano, raio. Oi MC Brinquedo. Ô, você tem duas hotbar de vida né? Uma. Uma? Uma barra que é coração e outra que é um negócio também. Então, já que você já tem essa de coração. Deixa eu ver, esse daí dá muito dano? Mano, tirou três coração. Ah, isso em pouco tempo né? É, se você ficar segurando aí, dá um dano mano. E esse daqui? Cadê você? Esse crash é um servidor. Bom galera, descobrimos da pior forma. Porra, eu não vou usar aquele poder, mas eu também posso me teleportar. E eu também posso ficar super rápido mano. Olha isso aqui ó. Mano, isso aí é lento pra mim, a gente sabia né? Ah, é porque você tem super poder cara. Eu não tenho super poder, eu só tenho a manopla. Beleza cara, mas ó. E assim, desse jeito aqui ó. Deixa eu ver se eu te dou dano. Não, eu não posso bater com essas armas. Ah, é verdade. Então ela só serve pra acertar mob. Só serve pra acertar mob. Nem todos ainda. Nem todos né? Caraca mano, eu quero tá testando essa arma velho. Eu quero tá testando muito a força dessa arma. Mas é isso, Radix. Muito obrigado pela ajuda mano. Tamo junto ali. Nada mano, tamo junto. Aí que eu vou fazer minhas coisinhas. Demorou, é nóis. Nossa galera, é muito forte. Eu fui querer tirar a prova e eu tive a prova agora. Isso daqui é muito forte velho, é muito forte. Além de ser muito estiloso né? Mas eu quero lutar contra a... Mano, porque eu tô sendo observado velho. Tá, coisas boas não vai vir. Ô Crazy, Crazy Hinaldo? Ô Crazy Hinaldo não mano. E aí eu, Gabi's Bunda. Ficando tanto né, Gabi. Gabi's Bunda. E esse cabelo do Vasco aí? Não é Vasco não, meu parceiro. Alvinegro fi, branco e preto. É MC Brinquedo, é MC Brinquedo. É MC Brinquedo, né? E aí meu parceiro, você vai ficar me zoando aí tio. Vai atirar, vai atirar aí. Você vai ficar, ó, calma aí. Você vai ficar me zoando aí meu parceiro. Não, não, não vou ficar não. Mas enfim, rapaziadinha, mano. Eu quero falar com vocês. Ah, tá, parei, 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 parei. O que você quer falar comigo? Enfim, cara, é que tipo assim, eu preciso de uma reunião com todos os youtubers aqui da vila. Ah, da vila já tá todo mundo, né? E também com quem não tá mais na vila, que eu fiquei sabendo que o Herbert foi expulso, né? Ah, também? Cara, o Herbert foi... Meu Deus do céu, Radinx. Pronto, tô te ajudando aqui. O Herbert foi expulso da vila, mas eu sei onde ele fica agora, tá ligado? A nova base dele. Você sabe onde ele fica? Sim, eu já comprei item com ele. É, eu comprei algumas coisas com ele, mano. Meu Deus, você tá comprando coisa com pessoas que não é mais da vila. Mano, foi sem querer, cara. Eu precisava do item. Crazy, crazy, crazy. Se prepara, crazy. Mano, aqui você tá gritando... Você tá achando que você é o quê? Que você é um personagem de D.D. animado? Ah, talvez sim, talvez não. Mas enfim, crazy, você pode levar a gente, mano? A gente tem que ter uma conversa urgente. Claro que eu posso, mano. Só tem um problema que o meu Marnie tá travando muito, velho. Ih, você é de padaria? Tá vendo como você é? Bom, galera, ali na frente fica... Mano, eu já tô vendo o Superman. A base do Herbert é ali, velho. Ai, meu Deus. Vamos lá então, né, cara? Mas por que você resolveu chamar uma reunião tanto todo mundo, cara? Cara, já já você vai entender. Primeiramente temos que falar com o Mano Herbert. Demorou, vamos, vem cá, vem cá. E aí, cheguei. Ih, rapaziada. Então, é porque eu quero ter uma conversa com todo mundo aqui. Com o quê? Primeiramente, rapaziada, eu quero que vocês vejam meu novo bichinho. Qual o seu novo bichinho? É, ele é... Não, ele é de estimação. Ele é isso aqui, ó. Ah, The Prince. Ele não vai atacar nós, não, né? Não, acho que ele não ataca nós. E como ele ficou tão grande e tão rápido? É, eu dei diamante pra ele, né? Ah, e se você atacar ele? Ah, se você atacar ele, as coisas vão ficar feio pro seu lado. Mas enfim, rapaziada, eu não quero... Não tô aqui pra isso, entendeu? Tá. O negócio é o seguinte, todo mundo sabe que esse cara aqui, ele é sujo. Pô, antes de tudo não ter conseguido guardar o seu The Prince, não, mano? Não, Crazy, calma aí. Vai ficar aqui. Ô, Crazy, deixa eu falar aqui. Ô, o cara tá me chamando de sujo aqui. É mentira, porque eu tomo banho todo dia. Ô, eu compro maçã dourada, hein? Eu roubei dele. Tá fechadão com esse cara? Eu não tô fechado com ninguém, mano. Ó, o negócio é o seguinte, você roubou a ilha, é certo? Não, eu convidei ela pra minha grava. Não, você, você roubou. Ah, vocês querem saber? Vocês querem saber mesmo, mano? Calma, calma, calma. Além disso, você explodiu a minha torre dos titãs com o Herobrine. Eita, isso aí eu não sabia, não. Então, ele ficou com o Herobrine. Quer saber, moleque, que eu fiz? Eu explodir uma bomba nuclear, torcendo pra ela explodir aquela merda de cara. Eu sabia, eu sabia que ele queria explodir a vila com a bomba. Me tem mais, me tem mais. Que isso? Que isso? Que isso? Mano, quem soltou esse monstro aqui, véi? Quem será que foi, né, rapaziada? Ah, mano, você meteu louco fazendo isso, véi. Cadê esse lixo? Cadê esse lixo? Nossa, você meteu louco fazendo isso, mano. Não, eu vou ir atrás dos rabos, eu vou ir atrás dos rabos. Cara, ô, como a gente vai derrotar esse monstro, véi? Mano, vem, vamos mais dois, por aí. Demorou, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Mano, eu não aguentei, mano. Vai ser difícil isso aqui. Ô, Radix, me ajuda aí, mano. Não sei se eu vou tancar, não, Craig. Ih, cadê o resto? Nossa. Mano, acho que eles estão pensando em si, hein? Sério? Nossa, te deixaram esse monstrão aqui com nós. Beleza. Eu tô voltando que eu morri umas três vezes já. É sério? Aham. Nossa, cara. Não, ele é forte, mano. Você quer trocar? Eu te drogo a manopla? Mano, se quiser, droga aí, véi. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vou te drogo a ela. Ó, ainda bem que eu tô com uma armadura reserva, mano. Eu sabia que ia dar ruim, véi. Só, pega aqui a manopla. Fica o Gabi se inventando também, né, mano? É, mano. Eu vou ir de L em X, mano. Beleza. Boa, boa. Vai ser gigante contra gigante aqui, Rajinx. Boa, moleque. Mas tá dizendo o tamanho, né? Cara, eu acho que eu tô maior do que ele, mano. Que isso? Olha o tamanho desse L em X. Tá mesmo, tá mesmo. Nossa! Como ele fez isso? Já volta. Tô voltando, tô voltando. Ele faz um negócio pra explodir tudo, Rajinx. Eu tô pensando só o laserzinho nele, mano. Tô chegando, tô chegando. Cara, eu cheguei. Eu acho que eu também não consigo ver a vida dele. Você tá aqui comigo? Cadê? Cadê ele? Nossa, olha ele aqui, mano. Ele tá acabando com o mundo, velho. Tá mesmo, mano. Nossa, e o pior é que é muito dano que ele dá, velho. É muito dano. Beleza. Eu fiquei mais rápido. Tá, eu vou tentar jogar esse aqui. É só o que dá dano, mano? Só o meu laser que dá dano do... Cara, eu acho que a gente dá mais dano na espadada, velho. Beleza. Nossa, o... Rajinx, a gente precisava ter nessa hora a Royal Guardian, mano. Mano, é pior que tem Ultimate Sword, velho. Então, olha isso. O Mobsyla, ele é bem forte, cara. Mas dá pra derrotar, dá pra derrotar. Crazy. O pior é que eu vou ter que voltar de Invencível mesmo que eu vou ter que voar até você, cara. Demorou, demorou. Pode voltar de Invencível. Nossa, ele tá me dando muito dano, velho. Ô, 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 Rajinx, eu tô usando aqui o... Nossa Senhora. Nem o meu escudo segura esse bicho, velho. Mano, eu conheci. Eu tenho uma ideia, mano. Qual a ideia? Cara, a gente não consegue dar dano nenhum nele. Eu tenho uma ideia, mas é bem complicado a gente conseguir fazer essa ideia. Tá, pode falar, pode falar. Eu vou seguir essa ideia. Eu usar a manopla e você é o anexismo, mano. Mano, se pá tem como. Tem como, tem como. Acho que tem como. Eu acho que é. Eu acho que é. Solta aqui nele. Se você soltar nele, a gente consegue derrubar. Ô, Fez, eu acho que esse tá aqui, ó. Deixa eu tentar. Deixa eu ver. Tenta aí, tenta aí. Meu Deus, o que você tá fazendo aqui? É esse mesmo. É esse mesmo, é esse mesmo. Aqui a gente vai ficar bem mais forte, tá ligado? Só que tem que trazer ele pra cá. Mano, agora é ali. Agora tem que ser o Alenx. Gabi, você ouviu tua voz. Tem que ser o Alenx? Eu vou usar o poder de transformar ele em pó. Então, ele não tá tomando dano, cara. Esse é o maior problema. Cara, será que ele tá um bocado? Ó, se ele ficar aqui dentro... Calma aí. Ih, Radix, saiu. Se ele ficar aí dentro... É sério? Volta, volta. Ó, se ele ficar aqui dentro, Gabi, eu solto o meu poder que é com V. E o meu poder com V, eu simplesmente consigo apagar ele, ô Radix. Mano, isso aí vai ser uma boa, velho. Mas por que ele não tá tomando dano? Calma, vou ficar gigante aqui também. Calma, eu não sei. Eu virei gigante e tomei um tapa só, Gabi. Tomei um tapa só também, cara. Então, o gigante, ele dá um tapa só. Não compensa. Ele fica... Ele vem que nem doido, o passamento de gigante. Vocês vão ter que prender ele aqui, ó. Vem aqui comigo. Vocês vão ter que prender ele naquele negócio preto. Voltei aqui, tô aqui de volta. Demorou. E, mano, eu quero invocar o negócio preto aí. Tem que ser o Radix com a manopla. Tem que ser o Radix com a manopla. Você tá na areia? Você tá na areia aqui? Você tá na areia? Eu tô vendo já. Tá, tô chegando já. Vem cá, vem cá, Gabi. Vai, vai. Solta aí, solta aí, Radix. Calma aí. Tem que chegar um pouquinho mais perto, senão ele vai ficar pra fora, mano. Demorou, demorou. Usa a velocidade da manopla, Radix. Cuvê? Aí, tô segurando já. Demorou. Traz ele pra dentro, traz ele pra dentro, traz ele pra dentro. Toma, beleza? Demorou. Tô ficando gigante. Acertei. Vai, vai, vai. Uh, ele me derrotou bem na hora que eu fiquei gigante. Calma aí, tô voltando. Ai, cara, volta aqui. Ele tá dentro, praticamente. Ele tá dentro, ele tá dentro? Beleza, tô voltando. Aí, amigos, ele tá aí em cima ainda? Ele tá dentro aí. Demorou, dentro. Vai, vê. Demorou. Já era. Foi, mano, foi? Foi, 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 foi. Virou pó. Cadê o Gabs? Ufa, rapaziada. Ufa. Ô, Gabs, você não tem noção das coisas que você faz, não, cara? Cara, eu tenho. Mas, calma aí, deixa eu me explicar primeiramente. Tá, pode se explicar. Eu fiz isso justamente pra se vingar daquele pilantra. Eu tá querendo a base dele. Mano, a base dele, olha o mundo. O que aconteceu com o mundo, né? Aí são detalhes. Mano. Mas, enfim, rapaziada, ele acabou derrotando o seu The Prince, mano. Ele derrotou o seu The Prince, mano. Ele tacou um míssil na minha cabeça. Cara, eu falei pra eu nunca mexer com esse cara que ninguém sabe o que ele é capaz de fazer. E aí, rapaziada, eu acho que... Bom, ele declarou guerra. Você acha, ô, Rajinx, esse cara acabou de cometer um... Mano, vai ter guerra, cara. Vai ter guerra. É lógico que vai. Eu vou ter que usar aqui, ó, meu martelão pra... Ó, toma. Nossa, porque todo universo tem guerra. Ô, Rajinx, devolve aí minha manopla aí, mano, por favor. Toma aí, ó. Roubei, 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 roubei. Ah, mano, ele roubou mesmo, mano. Não, devolve aí, devolve aí, devolve aí. Senão só guerra vai ser comigo. Só guerra vai ser comigo. Pode ser contigo. E aí, meu aliado? Você não vai devolver minha manopla do infinito? Ó, tô aqui. Eu juro, eu vou ficar muito triste se você não devolver. Cara, por que que eu devolveria? Mano, por favor, cara. Eu te ajudei a derrotar o... Eu te levei até a base do Everton. Te ajudei a derrotar o miserável do Mobzilla que tava acabando com o servidor. E agora você quer me roubar? Ô, Rajin, o que você acha disso daí? E ele fala que ele é herói, que foi vingar de um vilão. Olha, minha armadura. Não, devolve aí, Gabi. Fica só a mão, devolve aí. Você tem certeza? Ele tava fechadão com o Everton lá. Eu não tô fechadão com ninguém, mano. Tem que parar com isso, cara. Devolve. Devolve. Devolve minha manopla. Eu não vou devolver. E essa casa aqui de quem, cara? Mano, você não vai devolver minha manopla? Essa é a lojinha do Everton. É do Everton? E essa aqui? Essa daqui é minha, mano. Ah, mano. Por que você destruiu minha casa, mano? Demorou. 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 Ai, ai. Galera, que otário, mano. Que otário, mano. Que otário. Ele me atacou a troca de nada? Demorou. Demorou. Que agora a base dele vai ser minha. Explode, Creepers. Olha, ainda tinha o Tandar. Agora essa base aqui vai ser minha, galera. Ele começou uma guerra.